Oi pessoal, sabia que existe uma forma simples de você descascar o seu coco? Sem dar aquela trabalheira toda? Então, hoje eu vou te mostrar. O primeiro passo é você retirar toda a água do coco. Ah, e não se esqueça, já se inscreva, deixa o seu like, que aí você não perde nenhum conteúdo. Depois de retirar toda a água, a gente vai colocar o coco dentro do micro-ondas e você vai colocar 3 minutos, sendo que separado 1 minuto de cada vez. E é simples assim. Dessa forma, você vai conseguir tirar o seu coco inteirinho. É muito fácil. Tirando do micro-ondas, é só você arrumar uma forma de quebrar essa casca e tá aí o seu coco prontinho para ser usado nas suas receitas. Então é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários se você gosta de conteúdos dessa forma, se esse conteúdo te ajudou para o seu dia a dia. Então é isso, até a próxima. Tchau!